Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Desta vez uma adenda para o jogo Playroom. Neste caso o jogo é, como quem diz, uma panóplia enorme de jogos online. Então o jogo que eu hoje vos vou apresentar aí no Playroom é o Yadzei, que é um jogo de dados. Eu não sou minimamente especialista neste jogo, vou-vos mostrar como jogar de uma forma básica e o Yadzei. Há muita coisa que realmente me passa neste jogo, mas do que eu sei vou tentar-vos mostrar como funciona. Vamos então, na parte, vou aqui a criar uma nova sala. Isto aqui pessoal não vou explicar porque vocês já têm no tutorial principal deste jogo como funcionam os menus, os chats e por aí fora. Portanto, vou-me seguir apenas a jogar. Carreguei YPDI para o Yadzei e agora vou-lhe dar ENTER e agora vou-lhe fazer .H e faço sempre isto porque em tutoriais convém estar em modo privado para o parceiro que vai jogar connosco não estar à espera. Se vocês quiserem jogar contra outra pessoa amiga online ou qualquer jogador mesmo sem ser um boot, é só esperar que eles se conectem ao vosso jogo. Se não quiserem, façam como eu, meti CTRL-H, ficou a mesa escondida, eles não conseguem adicionar-se a esta mesa e com B coloco um boot. Neste caso entrou ali o Lucky Luck. Vou dar ENTER e eu vou dizer que não. Eu para mim já jogar de uma forma básica já é difícil. Deixa-me pôr o NVDA mais lento que eu tenho que esquecer isso. Vamos ver isso. Vamos apontar. Vamos dizer que não. O Lucky Luck jogou os dados com 1, 1, 4, 5, 6. O Lucky Luck ganhou 17 pontos na categoria Chance. É a sua vez. Então pessoal, como é que isto funciona? Basicamente, nós lançamos 5 dados e são dados comuns. Ou seja, aqueles dados de 6 lados que têm os pontinhos que vão de 1 a 6. Qual é que é o objetivo do jogo, pessoal? O jogo tem várias categorias. As categorias lembram muito ao Poker. Quem já jogou o Poker são similares. O que é que existe no Poker? Nós temos o chamado Full House, que é a casa cheia. Que é quando nós temos duplo par e triplo. Ou seja, no Poker se nós tivermos, por exemplo, 3 reis e 2 damas, nós temos um Full House. Aqui, pessoal, não é em cartas, é em pontos dos dados. Quando nós temos 3, 5 e 2, 4, como por exemplo, temos um Full House. Ou seja, a grande diferença é que nas cartas, no Poker, vá lá, nós vamos jogando as cartas e depois conforme nos sai, nós temos um jogo. Temos um Straight, temos um Full House e por aí fora. Aqui nos dados, não. Nós temos as várias categorias. Só podemos, digamos, preencher uma vez essa categoria. Como por exemplo, se eu jogar uma vez para Full House, já não posso jogar novamente para Full House. É assim que funciona. E temos de conseguir o máximo de pontos possível conforme as categorias. Nós lançamos o dado, os dados. Normalmente, nas rondas, digamos, normais, nós podemos lançá-lo 3 vezes. E depois de lançarmos os dados, quando nós estamos satisfeitos, vá lá, damos Enter e aparece-nos o menu para onde nós queremos jogar. Quando nós não estamos satisfeitos, nós com a tecla de 1 a 6 podemos escolher o dado que queremos rodar e depois, com Enter, nós lançamos o dado que nós queríamos realmente substituir. Isto parece muito complicado a explicar. Eu também posso não ser muito bom a explicar, mas com a dinâmica do jogo vocês vão entender perfeitamente. Bom, teclas básicas de jogo. De 1 a 6 nós escolhemos o dado que nós queríamos rodar se não estivermos satisfeitos com aquele dado. Com Shift 1, na Shift, sem largar o Shift e pressionar de 1 a 6, nós desselecionamos o dado que tínhamos selecionado. Às vezes podemos selecionar por engano, se nós quisermos desselecionar é com Shift. Com a letra D, repete os dados que foram lançados. Praticamente isto são as teclas básicas. Vamos então fazer o primeiro lançamento. Então, saiu-me um 3, 3, 3, 4, 5. Tenho ali já um trio de 3. 3, 3, 3, 3, 4, 5. Vou tentar fazer rodar o 4 e o 5. 4, guarda o dado 3, 3, 3, 3, 5 e volta a jogar 4. E vou guardar também o 5. 5, guarda o dado 3, 3, 3 e volta a jogar 4, 5. O que é que eu fiz, pessoal? Prescionei o número 4, aquele número que fica por cima das teclas alfanuméricas. Selecionei o dado 4 e selecionei o lado 5. Prescionei o 1, o 4 e o 5. Portanto, eu estou a manter o 3, 3, 3 e vou lançar o 4 e vou lançar o 5. 2, 3, 3, 3, 6. Nada de especial. Eu quero ver se consigo pelo menos um poker. Eu tento sempre jogar para as mais difíceis. As mais difíceis. Depois mostro já. Depois falo sobre a lista deles. É bom neste momento então. 2, guarda o dado 3, 3, 3, 6 e volta a jogar 2. Jogar outra vez o 2. Vou voltar a jogar o 6. Neste caso, opcionei no teclado alfanumérico o 2 e o 6 e vou lançar o 2 e o 6. Então, neste momento, 1, 3, 3, 3, 5. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um trio de 3. Mas o grupo de 3 é baixo. Então, eu vou mostrar os vários grupos que nós temos que jogar, pessoal. Nós só podemos jogar... Quando eu joguei a terceira vez, quando fiz o terceiro lançamento, Apareceu-me automaticamente a lista para onde é que eu quero jogar. Digamos, para que classe eu quero jogar. Portanto, nós só temos 3 lançamentos no máximo. Se nós fizermos o lançamento e nesse primeiro lançamento, Que vai lá tudo muito bem, damos um Enter e vimos parar este menu. Isto pode acontecer também. Então, quais são as capturas que eu posso jogar, pessoal? 1, 1. A primeira de todas é o grupo 1. O que é que é o grupo 1, pessoal? É o grupo de 1s. Ou seja, imagina. Eu para conseguir o máximo de pontos no grupo 1, Era ter 5 dados com o número 1. Então, consegui somar 5 pontos. 1, 1, 1, 1. Isto é o grupo de 1s. Vá lá. Quanto mais 1s tivermos, mais somamos. Depois temos o... 2, 0. O grupo 2. É a mesma coisa com 1, só que é com o número 2 dos dados. Imagina, se eu tiver só um 1, 2, ia somar 2 pontos. Se eu tiver 2, 2, ia somar 4 pontos. Se eu tivesse 3, 2 nos dados, ia somar 6 pontos. Até o máximo do 2 possível, que é 10 pontos. Se eu tivesse 5 de 2. 2, 3, 9. O grupo de 3. Como funciona o grupo de 3, pessoal? É exatamente igual ao grupo de 2. Se eu tiver 1, 3, dá-me 3 pontos. Se eu tiver 2, 3, dá-me 6 pontos. Se eu tiver 3, 3, dá-me 9 pontos. Se eu tiver 4, 3, dá-me 12 pontos. Se eu tiver 5, 3, dá-me 15 pontos. Eu, neste caso, até vai ser por esta categoria que eu vou jogar, conseguir 3, 3 e dá-me 9 pontos. Mas eu podia jogar para um sítio que me dá mais pontos. Mas eu não vou querer jogar. Depois mostro-vos já porquê. Grupo 4, 0. Depois temos o grupo 4, que é a mesma coisa com o grupo 3, só que em vez de ser 3, é 4. Grupo 5, 5. O grupo 5 é a mesma coisa com os outros todos, só que é com o número 5. Grupo 6, 0. E o grupo 6 é a mesma coisa com os outros todos, só que é com o número 6. 3 of a kind. Teoricamente eu devia jogar este, que este dá-me mais pontos, dá-me 15 pontos. Isto aqui, pessoal, é quando conseguimos 3, só de um estilo. 3 de um estilo. Então, eu aqui conseguiria quantos pontos? 15 pontos. Conseguia mais 6 pontos, com o que eu conseguia jogar só para o 3. Mas porquê que eu não quero jogar aqui? Porque no 3 of a kind, ele vai multiplicando. Ou seja, quanto mais, digamos, nós tivermos, melhor. Imagina que eu consigo um triplo de 6. Consigo muito mais pontos com um triplo de 6, aqui no 3 of a kind, do que com um triplo de 3. Portanto, ter um triplo de 3 é desperdiçar muitos pontos aqui no 3 of the kind. Portanto, tendo 3 de um número só, nós podemos jogar aqui e conseguir estes pontos. O 4 of a kind é a mesma coisa que o 3 of a kind, só que em vez de ser 3 dos mesmos dados, são 4 dos mesmos dados. 4 iguais. Vá lá. Não tenho, como é óbvio. Full house, casa cheia, é quando nós conseguimos um par e um triplo. Quando nós conseguimos, por exemplo, nos dados 4, 4 e depois 5, 5, 5. Aí temos o chamado full house, que é o casa cheia, dá muitos pontos. Depois temos o pequeno strike. Como é que funciona o pequeno strike? Straight, não é strike, é straight. O pequeno strike, a pequena linha. É quando nós fazemos, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ou então, 2, 3, 4, 5. Ou então, 3, 4, 5, 6. Fazemos, digamos, uma linha de 4. Quando nós conseguimos fazer uma linha de 4, é esta pequena linha. Não tenho, como é óbvio. Depois temos o large strike, que é a large strike, que é a mesma coisa que a pequena linha, só que em vez de ser 4, são de 5. Temos de conseguir 1, 2, 3, 4, 5. Ou então, 2, 3, 4, 5, 6. O Yatzei é quando nós conseguimos os 5 números na mesma. Ou seja, os 5, é o que dá mais pontos de tudo, é o Yatzei, pessoal. Quando nós conseguimos ter 5 iguais, aí temos o Yatzei. Eu normalmente tento sempre jogar para o Yatzei, e só quando eu consigo o Yatzei, é que começo a jogar para os outros. E o chance? O chance, quanto, digamos, mais rapidamente... Eu joguei só uma lança, não é? E tive determinados pontos. Quanto menos vezes jogar, mais pontos consigo ganhar na chance. Mas não vou ter os últimos que eu deixo jogar. E vou então para eu escolher o grupo 3. Consegui 9 pontos aqui. Consegui um trio de 5, é muito bom. Está a jogar para o 4. Mas não consegui, vai fazer o trio. É um bom número. Jogou bem, porque 5 é um trio muito bom. Posso vir a jogar. 1, 2, 4, 4, 5. Eu tenho ali um par de 4. Vamos então pressionar o número 1. 1, guarda o dado, 2, 4, 4, 5 e volta a jogar 1. Volta, pressiona o 2. 2, guarda o dado, 4, 4, 5 e volta a jogar 1, 2. E pressiona o 5. 5, guarda o dado, 4, 4 e volta a jogar 1, 2, 5. Ou seja, só fico com o duplo de 4 e vou jogar o 1, 2, 5. 1, 4, 4, 5, 6. 1, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, miserável. Vou cargar no 1, 2, 5, 5, 6. 1, guarda o dado, 4, 4, 4 e volta a jogar 1, 5, 6. Mantenho só o 4, 4. 1, 2, 4, 4, 4, 6. Seleccione a categoria onde deseja controlar. 1, 0. Miserável outra vez. Vamos jogar no grupo 4. 1, 2, 2, 4, 12. Ganhou 12 pontos na categoria grupo 4. Pai, o homem está com uma sorte. Consegue logo um trio da primeira. Tem continuação. Procure a próxima parte.